Estamos indo de Alvorada, não é Tite? Indo na zona sul de Porto Alegre Sejam bem-vindos ao canal E vamos que vamos, né Tite? Hoje a filmagem é com o meu filho Cristian Nós estamos aqui em Alvorada rumo a Zona Sul de Porto Alegre, vamos mostrar para vocês aí um pouco das ruas Ipiranga Ipiranga, Manoel Elias, Portas Valves É só para dar uma filmada aí num dia bonito de sol Fui de bola, se bora então Aqui temos na Baltazar, pessoal E agora a gente vai fazer um Desviozinho ali para pegar a Manoel Elias Dá para ir para vários lugares, dá para ir pelo Afruí Mas... Eu prefiro ir por aqui Para mim é mais perto Estamos de Alvorada, né Aqui já estou dando um sinalzinho para antecipado Pegar um desviozinho aqui Pegar a Manoel Elias E é nóis Vamos devagarzinho Aqui ó Vamos lá Vamos lá Hoje é um sábado É um sábado É um baré de carro É mais ruimzinho, né Eu já estou meio acostumado Mas para quem às vezes vem do interior para cá É um pouco mais difícil Aqui Aqui essa rua que dá acesso a A várias transportadoras que tem aqui O Porto Seco Dá bastante emprego Pessoal aí Aí mais é serviço de logística daí no caso, né Transportador mais é logística Mas tem bastante trampa ali Ali tu te filmo aqueles prédios lá Aqueles prédios lá Da tenda lá Sai um... Há poucos anos saiu uns... Aqueles prédios da tenda lá Um tribo bonito Deve ser caro, né Para morar ali Mas é tribo bonito aqueles prédios ali Aqui sai muita construção, né Muita... A cidade grande ela muda muito, né De um dia para o outro Já começa a construir E às vezes tu passa alguns meses Não indo em tal lugar Quando tu vai já Tem alguma coisa lá para ti Vai te observar Agora a gente vai pegar a Manoel Alias Aqui a nossa esquerda Manoel Alias eles estão arrumando também Hoje eu estou com o Cristinho e o Rafael Esqueci do Rafael aí Vamos ver se vai abrir ou se não Eu já estou querendo me antecipar, é Está esbincando O cara passou um vermelho, mano É que está demorando Está demorando essa cenário Mas é ruim que tem... Às vezes tem câmara de vídeo E tu não sabe Eu te pego uma multinha, né Vamos evitar Abriu Abriu Vamos lá Se o cara tiver esperado um pouquinho É Vamos já lá Prefiro lá Esperar um pouquinho Aqui nós vamos atravessar a Baltazar E depois vamos pegar a Manoel Alias Que é reto além de que aquele caminhão está dobrando Nossa, embaçou o vidro aqui, cara Embaçou mesmo Aqui está frio lá fora Ah E eu fechei meu vidro aqui, ó Aham Estou tentando tirar aqui, ó Um papelzinho Dá uma escadinha no vidro Mas sai um pouco Mas também estamos respirando quente Aqui está friozinho hoje Vai dar uma... Uma embaçadinha Essa cenário aqui também é demorada Uh! Está aí vindo lá da Cisbra... Da Cisbra... Da Baltazar Está vindo ali da própria Manoel Alias E tem nós aqui Então, acho que o carrinho gasta uma gasolininha Se não for um ponto zero Vai abrir a sinaleira? Abriu mesmo Os caras estão mais perto aqui, ó Agora então estão me pegando a Manoel Alias Aqui, ó Eles estão arrumando Ah, está ficando show de bola Eita, nossa Olha só o rosão aí Aqui, ó Essa parte que eles estão arrumando Mas mais lá para frente Já arrumaram Ficou bem bonito Ah, tem o morro da Embratel Não, não Embratel Morro da Bom E da Cruzeiro Que ele tem ponte Cruzeiro Morro da Cruzeiro Estou confundido aqui Morro da Cruzeiro É bem grande aqui Opa Vejou a sinaleirinha Vamos parar Mas lá para frente também Tem uma universidade, né Titi? Bonitinho aqui Vai abrir essa aqui Vai fechar outra lá Aqui para a nossa esquerda Também tem a garagem da Nautran Uma empresa de ônibus Não A direita A direita A garagem da Nautran Aqui então pessoal Já A manel ali Já está pronta Bem dizer Bem dizer não Está prontinho Aqui está bonitinho O asfaltinho O asfaltinho Tudo já pintadinho Ajeitadinho Tem uns pardal aqui Mas é a 60 por hora Tem uma velocidade boa Tem que cuidar, né? Se não Toma ele Tem uma linha de multa Tem uma linha de multa Ali na frente da ele Não, não É aqui Olha aqui Tem uma linha de multa Aqui está bem bonito Bem legal, né? Estivemos chegando perto do Morro da Cruzeira, ai nós vamos pegar ali a Protasio Alves, a minha direita depois. Ontem deu um acidente aqui na Protasio Alves, tinha um carro virado e deve ter acontecido alguma coisa que tinha vários prédios sem energia elétrica, uma escuridão total. Aqui então nós entramos na Protasio Alves. Show de bola Protasio Alves. Protasio Alves. Conte o acidente eu acho que era mais ele para frente né Rafael? Tinha um carro virado, encapotado, de cabeça para baixo. A gente só passou aqui. Seguindo o barco. Mais uma sinaleirinha da Keras eletrônica que dá multa, quando tu leva a multa ali fica vermelha. Tinha assim. Quase veio para cá na cidade. O dia está bonito hoje hein, promete esse solzinho aí. Promete um calorzinho aí. Promete um calor, calorzinho quente. Aqui tem uma subidinha. Às vezes quando tá com o ar ligado aqui o carrinho baixa, baixa pra caramba. Tentar dar uma embaladinha. Enbaladinha para não resistir. Fechou a sinaleira ali, mas não dá nada. Se der vai dar bem pouquinho. Viu lá? O cara cortou a frente do outro. As cruzes. Vai seguir toda a Frota dos Alves. A gente vai entrar agora aqui na Antônio de Carvalho. Agora eu vou mais para frente aqui na Frota dos Alves, que é bem bonito a Frota dos Alves. Mas agora eu vou pegar aqui a minha esquerda e a entrada da Antônio de Carvalho. Siga meus bons. Vai brincando. É nóis. Aqui nós entramos na Antônio de Carvalho. Antônio de Carvalho. Aqui é bem legal também. Bem arrumadinha. Porto Alegre. A capital de Porto Alegre, pelo menos, é bem sinalizadinha. Bem boa. Vai ter algumas ruas de acesso. Mas na principal aqui é muito bom dinâmica. Aqui tem mais um semáforo eletrônico. Mas temos que ir devagarzinho. Pra levar a multa. Uma multinha não é barata desses semáforo eletrônico aí. E aí, carinho. O sol tá pegando, hein? O que tu acha, Titi? Vai ser calor hoje. E aí, carinho. 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 Mas eu acredito que esse solzinho que tá vindo aí vai esquentar. Hoje tá bom o transe. Tá bem. Por quê? O carro... Não tá aquela cor... Depois a direita aqui nós vamos pegar a famosa Avenida Ipiranga A Ipiranga... Eu ia dizer A Ipiranga, Avenida Ipiranga Ó o carinha... Vou te dar um espacinho pra te entrar aí Mas vai entrar aí... Não vai... Acho que eu vou pegar... Avenida Ipiranga Sabe aquela? Avenida Ipiranga A Ipiranga Aqui nós vamos pegar a Ipiranga Abre a sinadeira lá tem que cuidar essa parte aqui A direita... Daí quando abre aquela sinadeira lá Tem que cuidar aqui que vem os... Os carretes Aqui nós temos na... A famosa Avenida Ipiranga Aqui é grande Grande, 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 grande Grande, grande, grande Comprido Logo ali na frente a gente vai entrar numa... Ruazinha ali Uma Avenida, bem assim né Aquela Avenida ali eu não... Não tô lembrado o nome agora Aqui nós temos na Ipiranga ainda E a Ipiranga se vai Não terminei na metade ainda Bem comprido ali Essa é uma Avenida bem bonita Quatro não? Quer dizer três né Essa do lado direito aqui é do... Dos olhos Agora eu vou entrar aqui ó Esse desvio aqui ó Olha o que diz ali ó Zona Sul segue pro centro aqui na Avenida Zona Norte Aqui é uma Zona Sul Essa... Essa Avenida aqui eu não sei o nome Show de bola também Jardim Botânico Será que é o nome dessa Avenida aqui a gente? É, tá escrito ali Jardim Botânico Nome dessa Avenida aqui Deve ser então... Se tá dito, tá dizido né? Acho que é É... Se tá dito, tá dizido Que nem as Catarina falou Opa abriu Vamos embora Aí depois ali na frente eu vou Pegar um retorninho A esquerda E voltar Aqui é assim Vai, mas volta Logo ali na frente Logo ali na frente o retorninho E é uma sinaladinha demoradinho Demoradinho, demoradinho Demoradinho, demoradinho Essa sinaladinha aqui é demoradinho Aqui Essa sinaladinha aqui é demorada Abriu a sinaladinha e nós vamos Que tá, Chacafel? Pessoal, não repara aí Metade... Metade não 99% das ruas aqui de Porto Alegre não sei o nome Mas a gente só vai Logo ali na frente tem um veadutinho bem bonito Parece aquela ponte de laguna, Titi Mas hoje tá bom, não tem carro nenhum, rapaz Tais brincando Tá bom de andar Chega, meus bocos Não tem ninguém na rua, louco Pegar a sinaladinha aberta? Porque eu vi ali o nome da rua Salvador, França Salvador, França? Não é Jardim... Não É, então eu falei errado? Não dá nada Avenida Salvador, França então? Ali atrás, agora eu não sei É, porque naquela outra praia Que tava escrito Jardim Botânico Acho que é região A gente tava no Jardim Botânico Agora a gente tá no Partenol O pessoal vai vendo aí Esse veadutinho aqui que é bonitinho Parece aquela ponte lá de laguna Tem uma igrejinha bonita ali que tem um reformando também Do lado aí, Titi Mas o veadutinho aqui é bonitinho E sobe, e sobe Vamos ver Vamos ver, vamos ver se a gente consegue o nome dela Essa avenida aqui Mas é bem bonitinho Mas é bem bonitinho Aqui nós já temos na Zona Sul Zona Sul depois que tá Alegre Tchê Árvore Tem uma ideia? A Catalina querendo falar garoto Nunca ouviu disso Até tinha o nome da rua Mas as árvores Tava tampando a placa Tava tampando Aqui é bem arvorizado também, né? Viu vocês? Que cê vai lá pra Restinga? Vai Na Zona Sul bem famoso aqui Vamos ver se a gente acha o nome dela Mas não sabe aí Ali tem a de acesso, né? Mas é solo de bolo Acho que nós vamos chegar bem cedo do nosso destino É Ei, Tais brincando Ah, mas hoje tá bom, né? Vazio, vazio, não sei o trânsitozinho A primeira etapa que nós vamos passar por baixo É um viaduto Bem legalzinho Acho bonito Tem uns desenhos bem bonitinhos aqui na minha esquerda Isso Show de bom esse desenho aí Ah, vamos subir Que legal Temos indo Ih, haha Aqui em Porto Alegre varia muito Mostra aí, Titi, ó Os preços das gasolinas Esse aqui tá 5,49 Mas Muda muito Chega às vezes tá 5,95 Em algum lugar De um posto pra outro aqui Muda muito Eita Eita, tiozinho Eita, tiozinho Não deu sinal, tiozinho Sinalzinho Pra nós saber que tu vai vir pro meu lado aqui Ô, Jesus Um buracão aqui Agora a gente vai pegar esse retorninho aqui, ó Na minha esquerda Na esquerdinha e vamos chegar no... No destino que eu quero Tá aberto pra mim? Tá aberto? Tá fechado Tá fechado Tá fechado Tá fechado aqui, pessoal Então, pessoal Foi o vídeozinho O catarinense Morando em Porto Alegre Falou então, pessoal Fui Até o próximo Tchau Tchau